Nós estamos de volta com o Bande Cidade, o assunto agora é o futebol do Campeonato Brasileiro. O destaque positivo do fim de semana vai para a Chapecoense, que venceu o duelo com o Havaí e briga pela liderança da Série B. O Verdão do Oeste venceu o Havaí por 1 a 0 e continua invicto jogando em casa. A Chapecoense manteve a pressão e Perotti marcou o gol da Chape. Atrás do placar, o Havaí teve chances para empatar. E já no final do jogo, Daniel Amorim finalizou de cabeça, mas a bola saiu pela linha de fundo. E terminou assim. Chapecoense na segunda colocação 1, Havaí na 11ª a 0. Acho que hoje a situação do Havaí não é boa, mas o Havaí tem uma rodada para trás onde ele pode, de repente, botar 3 pontos a mais. Ele não ficaria tão longe do pessoal da frente. O Figueirense precisava vencer o Paraná para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe da Vila Capanema, que não tinha nada a ver com isso, aproveitou a falha de Eliezer. E Bruno Gomes marcou o gol da vitória paranaense. Com o resultado, o técnico Elano chegou à sua terceira partida sem vitória. Bom, e a Polícia Civil abriu inquérito para investigar a invasão que ocorreu no estádio Orlando Scarpelli durante o fim de semana. Um grupo de torcedores chegou a agredir jogadores e integrantes da comissão técnica do clube. No sábado à tarde, durante o treino do Figueirense, cerca de 40 torcedores invadiram o estádio Orlando Scarpelli. Houve muita correria e confusão. Foram lançados rojões e pelo menos cinco jogadores chegaram a ser agredidos a socos e pontapés. Momentos de pânico. A nutricionista do clube, presente no momento da invasão, desabafou nas redes sociais. Quem está lá no futebol trabalhando em todos os clubes, tem dignidade, tem família, tem filho, tem pai, tem mãe e merece respeito. Não pode a gente estar trabalhando e covardemente o estádio ser invadido, a gente ser agredido fisicamente, moralmente. O goleiro Sidão também se pronunciou e reprovou a atitude dos torcedores. É inadmissível isso. Nós vivemos num país onde você realizar o seu sonho de se tornar jogador de futebol, se tornar algo perigoso para você e para sua família. Nós vivemos num país onde você realiza os seus sonhos, você causa transtornos para outras pessoas que se acham no direito de te agredir por isso. Então, muitas coisas passando na cabeça aqui, vários pensamentos e só queria dizer que eu estou junto, que eu não vou abandonar. Segundo a assessoria de imprensa, o clube disponibilizou todas as imagens captadas durante o episódio para ajudar na identificação dos responsáveis. Uma minoria, não é? Esse caso, de fato, não pode ficar impune. Todos os envolvidos têm que ser identificados e levados à punição exemplar. Isso não pode acontecer, é lamentável. E a invasão no estádio Orlando Scarpelli provocou uma baixa no elenco do Figueirense. O atacante Pedro Lucas pediu a rescisão do contrato com o clube. O atleta de 22 anos chegou ao Figueirense no início da temporada e foi emprestado pelo Internacional. Pedro Lucas fez 18 jogos com a camisa do Figueirense e marcou 3 gols. E agora a Série C do Campeonato Brasileiro. O Brusque foi até Minas Gerais e derrotou o Boa Esporte Clube. O resultado garantiu a liderança do Grupo B ao time catarinense. O Criciúma empatou em casa, mas segue invicto na competição. Vamos aos gols. O Brusque entrou em campo em Varginha com um time misto, com apenas cinco titulares, para poupar os jogadores por conta da maratona de jogos dessa semana. E o primeiro tempo foi bastante movimentado. As duas equipes pressionavam a saída de bola adversária. Já na volta do intervalo, o gol que garantiu a vitória do Brusque foi cedo, aos três minutos. Marco Antônio cruzou na medida para Alexandro, que entrou no intervalo, marcar de peixinho. O Boa ainda teve chance de empatar, mas desperdiçou. Final de jogo, o Boa Esporte 0, Brusque 1. Sem tempo para comemorar a vitória, o Brusque se prepara para enfrentar a Chapecoense no primeiro jogo da final do catarinense, que vai ser disputado nessa quarta-feira em Chapecó. Quem abriu o placar para o Tigre no Heriberto Ilse foi o Jean Dias, aos 21 do primeiro tempo, com este chute de fora da área. O goleiro Douglas Borges aceitou. O empate veio em um chute de canhota. Saulo Mineiro arriscou e fez o gol de empate do Volta Redonda. Fim de papo no Heriberto Ilse. Criciúma 1, Volta Redonda também 1. Com o placar, os únicos invictos do grupo continuam sem derrotas na competição. Vamos voltar a falar sobre o movimento das rodovias neste Feriarão da Independência. O repórter Guilherme Bernardi está na BR-101 em São José e tem novas informações. Guilherme, como é que está o movimento por aí agora? Então, Rodrigo, a gente está aqui no quilômetro 202 da BR-101, na altura do bairro Areias, aqui no município de São José, e nesse momento chove bastante, o que deixa a pista, a estrada, bastante perigosa. O nosso cinegrafista Leonardo dos Santos vai mostrar um pouco para a gente da situação. O movimento, tanto no sentido sul quanto no sentido norte, é intenso. É um número grande de veículos passando por aqui nesse exato momento. Muita gente voltando para casa. Tanto o número de caminhões quanto o número de veículos de passeio é grande. Lembrando, a pista está molhada, está perigosa. Os motoristas devem tomar um certo cuidado. Durante o dia de hoje, na BR-101, na Grande Florianópolis, foi grande o movimento de veículos, nos dois sentidos também. A niblina diminuiu a visibilidade, provocando em alguns trechos pequenos congestionamentos. Lembrando a todos, a pista está molhada, está chovendo bastante. Se for pegar a estrada, tomar muito cuidado. Usar o cinto de segurança, ligar os faróis, cuidado nas ultrapassagens, não parar no acostamento em lugar proibido e, claro, se beber, não dirija. Amanhã é feriado também em Curitiba. Então, a previsão é de um grande número de veículos também transitando nas BR-101 aqui no estado. Obrigado, Guilherme, pelas informações. Uma boa noite pra você. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.